Um bilhão de TNTs no Minecraft. E aí galera, vocês acham que a gente consegue explodir tudo isso? Antes do nosso PC explodir? Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o moço Mike. Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o Peck em mais um vídeo. E galera, dessa vez a gente vai estar aqui pra fazer um desafio bem interessante. Como vocês podem ver atrás de mim do Mike, existe um círculo gigante formado inteiramente por TNTs, Mike. São, ó, no caso especificamente, que nem o criador do mapa falou, são 1 bilhão, 295 milhões, 173 mil, 932 TNTs só nesse círculo de mapa. E aí a gente vai explodir todas as TNTs nesse vídeo, moço. Nossa, 133 eu coloquei mais uma. Não. Coloquei mais uma galera, coloquei mais uma pra impactar. Olha só, até esqueci onde eu coloquei. Nem dá pra lembrar mais. Mas enfim, moço, qual que é o nosso objetivo? A gente vai explodir todas as TNTs nesse vídeo aqui. O Authentic e o JVNQ, algumas semanas e também alguns meses atrás, gravaram um vídeo tentando explodir esse mapa também. Você pode ver na descrição do vídeo o vídeo do Authentic e do JVNQ. Só que tem uma coisa, eles infelizmente não conseguiram explodir as TNTs inteiras, Mike. Porque é tanto TNT que quando você começa a explodir, o servidor começa a crachar. E infelizmente, você abre de novo o seu Minecraft. E quando você abre tudo que você tinha explodido, ele volta ao normal, entendeu? Porque infelizmente o Minecraft não conseguiu salvar aqueles dados, entendeu? Porque é muita informação. E então, galera, pra conseguir fazer esse feito de explodir todas essas 1 bilhão de TNTs aqui, a gente tá em um servidor dedicado e talvez a gente consiga dessa vez explodir, Mike. Vamos ser confiantes aí, cruzar os dedos, galera, e ver se a gente consegue explodir 1 bilhão de TNTs no Minecraft, Mike. Eu nunca vi tanta TNT na minha vida inteira. Galera, vai explodir é tudo, eu quero que a explosão chegue até no Nether. Vai ser louco o negócio. Vai ser louco mesmo. Então, Mike, você quer dar as honras de acionar a primeira TNT? Vamos fazer o seguinte, ó. Já que eu quero pegar um ângulo bem interessante, você fica aí, aciona aquela TNT ali em cima, ó, pra ela cair no chão e explodir e começar a explodir a outra 1 bilhão de TNTs. Então, eu tô aqui de longe. Eu tô com medo de morrer no criativo, galera. Olha a minha situação. Mas vamos lá? Vamos lá, então. Eu tô vendo aqui bem de longe, galera. Faz a vantagem. Ok, então vamos lá, galera. Começando, ó. Todo mundo vindo comigo. 5, 4, 3, 2, 1 e... Aciona, Mike. Corre, filho! Nossa, não sei se vocês viram, galera, mas eu tentei lá de cima, sumiu. Vamos ver. Eu acho que eu tô... Eu vou apertar... Nossa, como eu tô a travar. Nossa! Bom, galera, é o seguinte. Vai travar muito o Minecraft meu e do Mike agora. A gente vai dar um corte. Vai ficar mostrando as cenas que a gente conseguiu gravar com uma qualidade boa da explosão. E a gente volta daqui a pouquinho, depois que a explosão inteira passar. Vamos lá, então. E, galera, depois de horas... Tô falando sério. Horas esperando a explosão terminar. O servidor ficava crachando várias e várias vezes. A gente tentou jogar no single player. Mas, enfim, esse foi um dos resultados aí da explosão das 1 bilhão de TNTs aqui, Mike. Olha só o tamanho dessa cratera, galera. Eu nunca vi uma coisa tão grande. Olha isso. Né? Gigante. Olha só. Olha só, galera. É enorme isso aqui. É enorme. Enfim, é isso aí o resultado. Depois de você explodir 1 bilhão de TNTs no Minecraft, né, moço? Isso mesmo, galera. Olha só o nível de destruição que você pode causar com 1 bilhão de TNTs. É tão grande, galera, o raio de explosão que eu, com 16 chunks carregados, não consigo ver o outro lado. De tão grande que é esse aqui. Não tem como. Olha isso aqui. É, não tem como você ver. É muito grande, galera. Muito grande mesmo. Eu não imaginava que a explosão seria tão grande assim. O Mike chegou a crachar ali. Chegou a crachar, fi. Eu consegui voltar. Aê, bom, moço. Mas, enfim, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí de ver o que acontece quando 1 bilhão de TNTs explodem no Minecraft. Se você gostou desse vídeo, deixe em florito. Lembrando que você pode, na descrição do vídeo, conferir aí o download do mapa pra você tentar explodir essas TNTs no seu Minecraft, no seu computador. Cuidado pra não explodir o seu computador. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, né, moço? Isso mesmo, galera. Então, deixe seu bala, like nesse vídeo. E até mais. Falou! Tchau! Uhul! Tchau!